Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como desfocar o fundo de uma foto pelo celular. Pra fazer isso, vamos ter que baixar um app chamado AutoBlue. Pra isso vá na Play Store e pesquise por desfoque, desfocar fundo foto. Faça a instalação desse app e depois abra. Eu também vou deixar o link desse app na descrição do vídeo ou fixado nos comentários. Pessoal, pra gente desfocar uma foto, clique na opção de AutoBlue. E agora selecione a foto que você quiser. Clique em Done. E agora como vocês podem ver, o app desfocou automaticamente o fundo da foto. E agora a gente pode fazer algumas alterações. Clicando na opção Blue, você pode aumentar ou diminuir o desfoque no fundo da foto. Pessoal, clicando em Focus, a gente também consegue fazer algumas alterações. Pessoal, aqui funciona da seguinte maneira. A parte que está em vermelho não vai ser desfocado. Nota que essa parte embaixo da orelha não ficou bem recortada. Então eu vou passar a borracha pra que essa parte do fundo fique desfocado também. Nessa parte do óculos, eu vou fazer o contrário. Eu vou usar a ferramenta pincel pra pintar essa parte que não está em vermelho. Pra que essa parte não fique desfocada. Pessoal, se você quiser fazer um recorte bem feito, é só uma questão de tempo. É só ir com calma. Feitas as alterações, clique em Next. E agora nós vamos salvar essa foto clicando em Save. E agora nós vamos salvar essa foto clicando em Save. Você pode compartilhar essa foto no Facebook, Whatsapp e Instagram. E pra salvar essa foto no celular, clique na opção de fazer upload no Fotos. Pronto pessoal, essa foto já foi salva no app de fotos do seu celular. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo.